É importante purificar a sua energia especialmente durante esses interessantes tempos de mudança. Você esteve passando por muitas mudanças e transformações ultimamente e assim desejamos lembrá-lo de que ainda que possa se considerar um profissional experiente, as coisas estão funcionando de forma diferente e, talvez, seja necessário lembrar de que se torne mais consciente de onde está a sua energia e de purificá-la regularmente, especialmente se você estiver se sentindo esgotado ou cansado, e você não deveria estar. Sente-se em silêncio e peça aos seus anjos para limpar a sua energia. Sinta que uma bela luz o envolve e, então, um vórtice de energia de limpeza entra em seu chakra coronário, limpando, enquanto ela é direcionada pelos seus anjos. Permita e sinta as maravilhosas sensações enquanto você libera o que não é seu, o que não mais precisa e tenha o sentimento do amor o envolvendo. Pensamento para hoje. Lembre-se, você está no comando dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Se estes não estiverem em sincronia com quem você realmente é, limpe a sua energia, reinicie-se e comece novamente. E assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.